Conta um Conto apresenta da série Literatura Brasileira Contrabandista de João Simões Lopes Neto Narração Marcelo Fávaro Batia nos 90 anos o corpo magro, mas sempre teso de Jango Jorge Um que foi capitão de uma maloca de contrabandistas que fez cancha dos banhados do Ibirokaí Esse gaúcho desabotinado levou a existência inteira a cruzar os campos da fronteira A luz do sol, no desmaiado da lua, na escuridão das noites, na acerração das madrugadas Ainda que chovesse reiúdos acolherados, ou que ventasse como a alma de padre Nunca errou o val, nunca perdeu o atalho, nunca desandou cruzada Conheci as querências pelo faro Aqui era o cheiro do assolta-cavalo florecido Lá o dos trevais, o das gabirobas rasteiras, do capim-limão Pelo ouvido, aqui cancha de guaxains Lá os pastos que ensurdecem ou estalam no casco do cavalo Adiante o chape-chape, no outro ponto o areão Até pelo gosto ele dizia a parada Porque sabia onde estavam águas salobres e águas leves Com sabor de barro ou sabendo a limo Tinha vindo das guerras de outro tempo Foi um dos que peleou na batalha de Itusaingo Foi um dos que peleou na batalha de Itusaingo Foi o do esquadrão do general José de Abreu E sempre que falava no anjo da vitória, tirava o chapéu Numa braçada larga, como se cumprimentasse alguém de muito respeito Numa distância muito longe Foi sempre um gaúcho quebralhão E despilchado sempre por ser muito de mãos abertas Se numa festa de primeira ganhava uma ponchada de balastracas Reunia a agorizada da casa Fazia pipipi, pipipi, como pra galinhas E semeava as moedas Rindo-se do formigueiro que a miussália formava Catando as pratas no terreiro Gostava de sentar um laçaço num cachorro Mas nesses laçaços de apanhar na paleta virilha E puxado a valer Tanto que o bicho que o tomava Ficando entupido de dor e lombeando-se Depois de disparar um pouco É que gritava num Quim, quim, quim De desespero Outras vezes dava-me para armar uma jantarola E sobre o fim do festo Quando já estava tudo meio entropigaitado Puxava por uma ponta da toalha e lavinha De tirão seco Toda a traquitanda dos pratos e copos e garrafas E resto de comidas e caldas dos doces Depois garganteava a chuspa e largava as onças para as unhas do bolicheiro Que aproveitava o vento e lê chaba cuentas de gran capitán Era um pagodista Aqui há poucos anos, coitado Pousei no arranchamento dele Casado ou de outro jeito estava afamilhado Não nos víamos desde muito tempo A dona da casa era uma mulher mocetona ainda Bem parecida e muito prazenteira De filhos Uns três matalotes já empolgados E uma mocinha Pro caso uma moça Que era o Santo Antônio onde te purei Daquela gente toda E era mesmo uma formosura E prendada Muito habilidosa Tinha andado na escola E sabia botar os vestidos esquisitos das cidadãs da vila E noiva casadeira já era E deu o caso Que quando eu pousei Foi justo pelas vésperas do casamento Estavam esperando o noivo e o resto do enxoval dela O noivo chegou no outro dia Grande alegria Começaram os aprontamentos E como me convidaram com gosto Fiquei pro festo O Jango Jorge saiu na madrugada seguinte Pra ir buscar o tal enxoval da filha Aonde eu não sei Parecia-me que aquilo devia ser feito em casa A moda antiga Mas como cada um manda no que é seu Fiquei verdeando a espera E fui dando um ajudório na matança dos leitões E no tiramento dos assados com couro E nessa terra do Rio Grande Sempre se contrabandeou Desde antes da tomada das missões Naqueles tempos o que se fazia era sem malícia E mais por divertir e acoquinar as guardas do inimigo Uma partida de guascas montava a cavalo Entrava na banda oriental e arrebanhava uma ponta grande de iguariços Abanava o poncho e vinha a meia rédea Apartava-se da potrada e largava-se o resto Os de lá faziam conosco a mesma coisa Depois eram com os gados Que se tocava a trote e galope Abandonando os assoleados Isto se fazia por despique dos espanhóis E eles se pagavam desquitando-se do mesmo jeito Só se cuidava de negaciar as guardas do Cerro Largo Em Santa Tecla do Aedo O mais era várzea Depois veio a guerra das missões O governo começou a dar-se as marias E uns quantíssimos pesados foram Foram se arranchando por essas campanhas desertas E cada um tinha de ser um rei pequeno E aguentasse com as balas As lunares e os chifarotes que tinha em casa Foi o tempo do manda quem pode E foi o tempo que o gaúcho O seu cavalo e o seu facão Sozinhos Conquistaram e defenderam estes pagos Quem governava aqui o continente Era um chefe que se chamava capitão-general Ele dava as sesmarias Mas não garantia o pelego dos sesmeiros Vancê tome tenência E vá vendo como as coisas por si mesmo se explicam Naquela era A pólvora era do El-Rei Nosso Senhor E só por sua licença É que algum particular graúdo podia ter em casa um polvarim Também só na vila de Porto Alegre É que havia baralho de jogar E eram feitos só na fábrica do Rei Nosso Senhor E havia fiscal, sim senhor Das cartas de jogar E ninguém podia comprar senão dessas Por esses tempos antigos Também o tal Rei Nosso Senhor Mandou botar pra fora os ourives da vila de Rio Grande E acabar com os lavrantes e prendistas dos outros Os outros lugares desta terra Só pra dar fluxo aos reinóis Agora imagine Vancê Se a gente lá de dentro Podia andar com tantas etiquetas E pedindo louvado pra se defender Pra se divertir e pra luxar O tal Rei Nosso Senhor não se enxergava mesmo E logo com quem? Com a gauchada Vai então Os estancieiros iam em pessoa Ou mandavam ao outro lado nos espanhóis Buscar pólvora e balas Pras pederneiras Catas de jogos E prendas de ouro para as mulheres E preparos de prata para os arreios E ninguém pagava dízimos dessas coisas Às vezes lá voava pelos ares um cargueiro Com cangalhas e tudo Numa explosão da pólvora De outras Uma partida de milicianos saia de atravessado E tomava conta de tudo A coce d'arma Isto foi ensinando a escaramuçar Com as golas de couro Nesse serviço foram-se Aficionando alguns gauchos Recebiam as encomendas E pra aproveitar a monção E não ir com os cargueiros de balde Levavam baeta Que vinha do reino E fuma em corda que vinha da Bahia E algum porrão de canha E faziam trocas De elas por elas quase Os paisanos das duas terras brigavam Mas os mercadores sempre se entendiam Isto veio mais ou menos assim Até a guerra dos farrapos Depois vieram as califórnias do Chico Pedro Depois a guerra do Rosas Aí inundou-se a fronteira Da província de espanhóis e gringos emigrados A coce então mudou de figura A estrangeirada era mitrada Na regra E foi quem ensinou a gente De cá mergulhar E ficar de cabeça enxuta Entrou nos homens A sedução de ganhar barato Bastava ser campeiro E distorcido Depois andava-se Empandilhado Bem armado Podia-se às vezes Dar um vareio nos milicos Ajustar as contas Com algum devedor de desaforos Aporrear algum subdelegado abelhudo Não se lidava com papéis Nem contas de coisas Era só levantar os volumes Encangalhar Tocar e entregar Quanta gauchagem leviana aparecia E encostava-se Rompeu a guerra do Paraguai O dinheiro do Brasil ficou muito caro Uma onça de ouro Que corria por 32 Chegou a valer 46 mil réis Imagine o que a estrangeirada Bolou das contas Começou-se a cargueirear de tudo Panos Águas de cheiro Armas Minigâncias Remédios O diabo a quatro Era só pedir por boca Apareceram também os mascates de campanha Com baús encangalhados e canastras Que passavam pra lá vazios E voltavam cheios Desovar aqui Polícia pouca Fronteira aberta Direitos de levar couro e cabelo E nas coletarias Umas papeladas Cheias de benzeduras E rabioscas Ora, ora Passar bem, paisano A semente grelou E está a árvore ramalhuda Que você sabe Do contrabando de hoje O Jango Jorge Foi maioral nesses trupices Desde moço Até a hora da morte Eu vi Como disse Na madrugada Véspera do casamento O Jango Jorge Saiu pra ir buscar O enxoval da filha Passou o dia Passou a noite No outro dia Que era o do casamento Até de tarde Nada Havia na casa Uma gentama convidada De vila Vizinhos Os padrinhos Autoridades Moçada Havia de se dançar Três dias Corria o amargo E copinhos de licor De butiá Roncavam cordeonas No fogão Violas na ramada Uma caixa de música Na sala Quase ao entrar do sol A mesa estava posta Vergando ao peso Dos pratos enfeitados A dona da casa Por certo traquejada Nessas bolandinas No marido Estava sossegada Ao menos ao parecer Às vezes Mandava um dos filhos Ver se o pai aparecia Na volta da estrada Encoberta por uma Restinga fechada De arvoredo Surgiu num quarto O noivo Todo no trinque De colarinho duro E casaco de rabo Houve caçoadas Ditérios Elogios Só faltava a noiva Mas essa não podia aparecer Por falta do seu vestido branco Dos seus sapatos brancos Do seu véu branco E das suas flores de laranjeira Que o pai fora buscar E ainda não trouxera As moças riam-se As senhoras velhas Coxichavam Entardeceu Nisso correu voz Que a noiva estava chorando Fizemos uma algazarra E ela tão boazinha Veio à porta do quarto Bem penteada Ainda num vestidinho De chita De andar em casa E pôs-se a rir Para nós Para mostrar Que estava contente A rir sim Rindo da boca Mas também A chorar lágrimas grandes Que rolavam Devagar Dos olhos Pestanudos E rindo e chorando Estava sem saber porquê Sem saber porquê Rindo e chorando Quando alguém gritou Do terreiro Aí vem Jango Jorge Com mais gente E foi um vozerio geral A moça porém ficou Como estava no quadro No quadro da porta Rindo e chorando Cada vez menos Sem saber porquê Pois o pai estava chegando E o seu vestido branco O seu véu branco As suas flores de noiva Era já fusco fusco Pegaram a acender as luzes E nesse mesmo tempo Parava no terreiro A comitiva Mas num silêncio Tudo E o mesmo silêncio Foi fechando Todas as bocas E abrindo Todos os olhos E então vimos Os da comitiva Descerem de um cavalo O corpo entregue De um homem Ainda de pala enfiado Ninguém perguntou Nada Ninguém informou De nada Todos entenderam Tudo E a festa Estava acabada E a tristeza Começada Levou-se o corpo Para a sala da mesa Para o sofá Injeitado Que ia ser O trono dos noivos E então E então um dos chegados Disse A guarda Nos deu em cima Tomou os cargueiros E mataram o capitão Porque ele avançou Sozinho Para a mula ponteira E suspendeu Um pacote Que vinha solto E ainda O amarrou No corpo E aí Toda a alvura Daquelas coisas Bonitas Como que bordada De cobrado Num padrão Esquisito De feitios Estrambólicos Como flores De cado Sofrerim Esmagadas A casco De bagal E então Rompeu O choro Na casa Toda Fim do conto Aqui no Biografias Da UOL O Simões Lopes Neto João Simões Lopes Neto Nasceu Em 1865 Em Pelotas No Rio Grande do Sul E morreu Também em Pelotas Em 1916 Então Um escritor Que passou A infância Nas instâncias Da propriedade Dos avós No interior Do Rio Grande do Sul Estudou No Rio de Janeiro No colégio Abílio E fez Na faculdade De medicina Por motivos De saúde Abandonou Os estudos Voltou Para o sul E lá Em Pelotas Trabalhou De professor Tabelião Funcionário Público Comerciante Industrial Incentivou Muito A vida Cultural Sempre Buscando A preservação Das tradições Gaúchas Participava De grupos De teatro Escrevia Para Essas peças Que eram Encenadas Me lembrou Muito O regionalismo Do Guimarães Rosa Onde O linguajar Prepondera Sobre a trama Diminuindo A força Da narrativa Para dar lugar Justamente A esses personagens Que tem as falas Muito Peculiares Daqueles lugares Então você vai ter Lendas Como A Boitatá Salamanca Do Jaral O Negrinho Do Pastoreiro Então É mais um Daqueles Enormes Escritores Grandes Escritores Que Pouco A gente Conhece Não Tivemos Oportunidade De conhecer Na escola Ele não Foi Muito Beneficiado Por sua Escrita Por conta De vários Desastres No mundo Dos negócios Que ele Participou Acabou Morrendo Na completa Pobreza Parece Que é Uma sina Dos escritores Sobretudo Brasileiros Puxa vida Mas Inclusive Só alcançou A glória Literária Postumamente Após O lançamento Da edição Crítica De contos Gauchescos E lendas Do sul Fica aí Para esta Quarta-feira Que Está sendo Lançado Esse conto Aqui Publicado No canal Uma oportunidade De conhecer Um conto E um autor Novo O que acharam Obrigado E até a próxima